Pô, pessoal, de que é que falamos? Pô, aqui sejam bem-vindos outra vez. Outra vez não. Acho que este é o primeiro vídeo do canal. É verdade, não. Sim e não. É, é o primeiro vídeo. Pronto. Pessoal, não me apetece me ditar aqui uma coisa. Pessoal, pessoal, vejam aí a nossa skin. Fui eu que a fiz. Sim, só que ela não dá para descarregar. Pois, faz aí para vocês. Só que não. Eu não quero maltratar os meus inscritos. Desculpem. Se alguém quiser, ela vai descarregar. Eu vou tentar deixá-la num site para dar no outro. Pronto. Eu só vou fazer aqui. Ligamos a luz. Ligamos a luz. Ligamos a luz. Ligamos a luz. Não sei. Ligamos a luz. Pronto. Eu só estou aqui a configurar a câmera. Ok, são 17. 00, hora de verão. Ok. Pessoal, eu acho que o Evo Camo está ligado. Está, está a ligar. Pessoal, se por acaso ouviu um fone na nossa boca, é porque nós não temos microfone. E também não temos dinheiro. Eu vou só ligar as sirenas, porque é fixe. Oh, sirenas ligam. Ligam. Ah, é aqui. Ah, já liguei as sirenas. Por quê? Porque eu quero ir para a guarda. A guarda aqui não existe. Porque eu não sou a guarda. A guarda, eu sou de Lisboa. Não sei se sabiam pessoal, mas eu sou de Lisboa. É verdade. É verdade. É verdade, eu sou de trânsito e... E eu também. E eu também tenho... E eu não falo muitas vezes que é... Que a passagem está cara pra caralho. Não, dá o pisca. Dá o pisca. Sendo juzes. Sendo juzes, ô macaco. Não quero achar nada. Espera-se um bocadinho que esse chá desvuga. Está impossível gravar com esta bosta. Está a começar a descraxar. Ok, está a começar a descraxar. Ou é isto que não está a escondezer. Não é por aí, burro. Já passaste a cruzamento. Já está assinalado. Não. Pois tu és para a oficina. Eu não quero ir para a oficina. Não. 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 Não, eu quero ir para Porto. Aqui. Vamos jogar o dragão. O que é o dragão hoje? O pessoal, não joga o Porto. Só está no dragão. Ai meu Deus. 79 horas. Afinal o Porto não joga no dragão. Mas eu também não sei em que cidade ele é. O Lester, o Lester está por aqui? Não está. Pessoal, o Lester não existe aqui. Temos de ir para Lisboa. Vamos a ver o Sporting, ou vem ficar amanhã. Não, vamos passar pelo Porto. Só para dar um auto-zé, depois vamos aqui. Depois vamos a ver as chegadas aqui para o Porto. Depois vamos a Faro, depois vamos a Évora, depois vamos a Viseu. Depois vamos a Salamanca, depois vamos a Madrid, ver o Ronaldo. Depois vamos a Paris, ver o Paris Saint-Germain. E depois voltamos para casa. Ah, pois. Depois vamos para a nossa garagem. E vamos para Varsóvia. Ah, espera aí. Volta aqui uma bosta qualquer. Fora! Ai... Calma. Eu não quero ir lá para Varsóvia. Eu não quero ir lá para Varsóvia. Não! Não! Olha... Ah, mas tá. Vamos a... Primeiro, primeiro... Primeiro, vamos ao Porto. Vamos a ver o meu amigo. A quem? Depois vamos a Vigela, ou Pelares Fugela. Depois vamos a Caia. Depois vamos ao Aeroporto. Depois vamos ao Tempo de Diana, ou Méssão à Bicha. Depois vamos a Madrid. Depois vamos ver o jogo do Paris Saint-Germain. A Paris. Depois vamos à garagem. A garagem do Jé. Não vamos nada à garagem do Jé, que não pudesse ir à garagem do Jé. Vamos a casa. Depois vamos para a Turquia. Não, depois vamos para Roma. Depois vamos à Grécia, ver o mitrô-vul. Depois vamos ver o mitrô-vul. Vamos... Vamos ao Egito. Vamos ao Egito. Onde é que é o Egito? Onde? É lá, lá. Não dá para ir ao Egito. Depois já vamos ao Egito. Ou então, ou vamos a... Ou vamos à Alessandria. Vamos ao teu cu. O Caio, o que é que é o Egito? Pessoal, já marcamos os 185 horas de viagem. Conosco a Mildolano. E, portanto, o caminho era para trás, visto? Tu és um desenho ali, não. Opa, anda lá e passa para aí. Vou, passa para a faixa, porra. Pessoal, nós depois vamos editar este vídeo. O ando? Este vídeo vai ser muito bem editado. Ah, deixa-me só deixar agora um reparo. Vai ser editado no Movie Maker. Mas olhem, é o que se pode arranjar. Enquanto não houver PC Gamer, nada feito. E um amigo nosso já... Já está a fazer a configuração de um... Oh, Deixeira, o que é que achas de... 792 horas foram... PC bom. Um PC Gamer. Como é que sabes que vai ser bom? O Zé fez uma configuração. O Zé vai mandar vir? Não. Então? Então, tenho que confirmar. Mas tenho que confirmar que ele vai mandar vir, é isso? Sim. Não sei se eu ia me deixar comprar. Bem, mesmo não... Bem, mesmo não deixar de falar aqui de... Vamos falar sobre as coisas do canal. Eu agora não vou falar que eu tenho que... Tenho que dar uma queganeira. Uma queganeira. Olha, eu... Entra, já temos que fazer um filho ao urso. Pessoal, eu não vou continuar a falar com vocês, eu neste momento não posso falar. Fiquem com vocês. Bem, eu vou fazer o meu... Vou fazer um... O tradicional descanso dos caministas. Vejam, vejam na UF Cama, o que é que se faz... O que é que um caminista faz no seu descanso? Um caminista, quando está sozinho, faz o seguinte. Deitas nas folhas, deitas nas... Na cama do caminhão. Fala, mete um vídeo, mete um vídeo de coisinho. E dorme. Eu agora também vou dormir. Isto é uma cega. Estão a ficar aqui anos. 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 E... Não sei quando... Por isso, pessoal... Até já. Pessoal, não liguem. Isto é... Maniela que é o meu lago, é boi. Carga a barra. Não gostam. Este é Maniela que é o meu lago, é boi. Pessoal, não liguem que eu estou em nome mesmo da cabeça. Queres falar um bocadinho mais alto, porque é para todo mundo saber? Ok. Todo mundo vai ficar a saber como é o nome da raparinha, porque eu vou imitar o vídeo para... Quem disse? Eu vou outra vez para Newcastle, meu. Porra, já que o carro foi ali na porcaria. Pois é. Deixou toro. Só se faz o que eu falo de ler uma capela. Não gosto. É uma capela em Roma. Eu joguei. Pois é que eu estava a jogar. Mas olha, eu não estou gravando para estar a falar sozinha. Não. E tu não tiveres a parceira. Porque se tu estás aqui, e tu é que influenciaste até esta gravação. Ah, não. Eu não influenciei ninguém para gravação nenhuma. Desculpa, mas quem pediu para gravarmos foste tu. Não, eu não estou embriagada. O que é que queres? Não me fez um teste. Se eu te oferecesse uma camisola ou que as polícias. Não me la queres, eu tenho muitas. Mas não importa. Imagina que eu estava a uma camisola muito fixa. De 400 euros. Obrigado. Não era preciso gastar esse dinheiro todo. A sério? A ti também não o gasto. Porque eu estava a pensar em comprar-te uma camisola assim. Obrigado pela resposta. Por acaso estava no bolso. Mas está a 400 euros a comprar uma camisola. Eu acho que é. Está pronto. É. Pessoal, não sei se vocês viram. Não sei se vocês viram. Não sei se vocês viraram. Obrigado. 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 Vamos gravar um vídeo. Ele ia gravar um vídeo. Não sei se ele ainda o vai gravar. Estás a ficar cansado. Eu não estou cansado. Eu estou bem. O gajo do jogo é que não está bem. Por isso as coisas de dizer estás. O jogo está cansado. Por favor, deixe-lhe dormir. E eu poisava o jogo e deixava-lhe dormir. Porquê? Porque tinha que esperar um bocadinho. Mas não importa. Ah, mas eu não ia gravar um vídeo. Então, para elas a gravar, por isso não é bom. Não, mas é outro vídeo que não estamos a pensar agora. Qual será o resultado do jogo? Nápoles, Benfica. Pode ser para o Benfica. Por acaso, sabes qual vai ser o jogo que vai dar na RTPU? Empate. Ah? Empate. Não, sabes qual vai ser o jogo que vai dar na RTPU? Para mim eu vou empatar. Para mim não. Ganhar o Benfica. É. Não estou a acreditar. Que equipa é que deu na posição? Para equipa? Não, tem o One Seag. Estão aí, o One Seag criação de jogo. O campo deles é assim que ele vai morrer. O que? Simplesmente faleceu. Calma, 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 calma... Eu fiquei solitário nesta estrada, seriaias. Obrigado. Obrigado. O que é a tua polícia? O que é a tua polícia? O teu irmão é o Pip! O menor da morada, sim. Olha o menor do nervoso. Multa por não respeitar. Ah, então mas estes gajos querem que te dorme a onde? Olha, já dorme ali à frente. Está bem, moço. Ah, estou a chegar a um púrduo. Eu já dormo muito. Calma. Estás a dar com o púrduo? Estás a dar com o púrduo? Estás a dar com o púrduo? Epá. Ai, não. Ahahahah. 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 O que é isso? Veste no monarro Vê, 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 vê Vê Pessoal, desculpa, vamos... Vê, 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 vê Pessoal, vocês têm que ver este vídeo, é uma aposta Vê, vê, vê Tu eras capaz de fazer isso à Maria? Não Eras, eras, eu sei que eram Não era Eu vou fazer um autocarro Tu ias bem devagadinho Meu, vou fazer uma coisa Vou comprar um autocarro Sabes que é um autocarro? Porquê? Porque não Mas tu desiste que é Pois havia Já não há Porquê que não há? Porque eu decidi, não vou meter mais autocarros aí Pessoal Opa, se queres um profil só com autocarros Eu tenho um profil só com autocarros Pessoal, isto está ficando muito grande a sua coordenação Sim, não sei E a boa Nós vamos cortar algumas partes aí no... No coso Oh Diogo, vai-te preparar para gravarmos aquele vídeo Ah Como irritar um... 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 Calma Agora... Não Calma Agora deixem-me ver a escola de guarda-redes do Braga Não, não vais ver... Não Não, vou ver a escola de guarda-redes do Braga Quem é o guarda-redes do Braga? A escola de guarda-redes do Braga Quem é o guarda-redes do Braga? É o Marafona Só convida a escola Está só no quadra-redes que aí treina? Ya Mas é com o Marafona, é com o Mateus... Esse é o Marafona Pessoal... Entretanto... O Diogo tem que parar de ver esses vídeos Porque não temos direitos de autorado, não é? Oh Zequinha Ah... Isto não está a passar, não? Diogo Teixeira Ninguém quer saber da escola Vai falar Não, é a escola de guarda-redes Calma, que eu estou a ficar cansada assim vai chegar depois de guarda-redes Nossa, pessoal, isto aqui não vai ser uma live, mas vai ter mais de uma hora Nós queremos guardar este tempo todo O vídeo, ela é em meia hora quase A sério? Juro 24 minutos Então, quando tu jogares eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Pronto, montar o voando de hospitais Eu já com isso Eu não vou a 90 nacional Eu vou a... A 64 Que 64 Que 64 é o limite Oh Zequinha, tu não me queres ir fazer multas? Que eu também tenho um pedaguito Mas pode... Mas pode começar a zerar... Então fala-me agora, aquele vídeo que eu queria gravar É? O que vídeo que eu queria gravar? É? Ah, ok, com a minha Rita Ok Pessoal, fiquem no canal que ele vai lançar um vídeo daqui a um bocadinho Tchau Tchau Pessoal, o dia que saí daqui, ele disse que eu ia gravar um vídeo, não sei qual vídeo que ele era Que eu ia gravar Ele vai sair agora do quarto Ele disse que queria gravar um vídeo Eu não sei qual é o vídeo que ele quer gravar Mas é que eu não disse que queria gravar um vídeo e eu quero despechá-lo, que é para eu jogar Então, se vê Não sei É mais fácil jogar, se eu estiver aqui em solitário Por isso, eu fui gravar um vídeo E eu estou aqui Não é bem live, é quase live A única coisa é que não está em direto Porque o tempo vai ter mais de uma hora Pessoal, são seis e meia... cinco e meia Cinco e vinte e cinco Pessoal, nós já soubamos ter mais de uma hora de live porque eu depois tenho que ir embora Live não, filho Acho que tenho que ir embora E aí ele vai levar mais uma hora Não, possivelmente Poder ser ali Eu Sou Burro Burro Não, não sei qual é Homem, dá para ir a 97 a fazer esta curva, sabia? Não, não dá para muito a velocidade Eu acho que é porque eu agora vou entrar na autoestrada Não, porque eu já fui na nacional Não Não, não Não, não Não, não Não, não Exato Exato, e não vou para Porto, vou para... Não, já, agora eu vou para Porto, no meu caso Mas não, mas olha, eu acho que já estou com a boca Deixem-me clicar no M Olha aqui Exato, não E ai, eu vou para a Holanda Avisem-me, estou muito longe Isto está para ampliar, eu não sou nem que se ampliar Ah, é aqui Pessoal, não sei quanto tempo é que ainda me falta Tenho que passar isto aqui Faz a espera Passa no instante Passa, passa É sério? Ok, vai mestre, vai gravar o vídeo Porque eu já vou continuar aqui a gravar Pessoal Fala baixo Pessoal, não lia E ela quer entrar no quarto do museu Mas eu vou buscar alguma coisa Para Acenda luz Assim, ainda luz Eu sei Exatamente este auto carro Olha, esqueci de ficar a câmera O que é que tu ias a fazer? Até hoje tu não ias a gravar Vai gravar Leva a câmera Vai gravar Ai, não sei se eu vou entrar Ai, não sei se eu vou entrar Ai, que cacete Para 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 quieto Para quieto Para que tu ias Tu ias a fazer com que eu não sei que sinto mal Para quieto Pessoal Dá lá, se eu me mando com isto posto ao chão O que é isso? Para Eu não quero ficar pintado Eu não quero saber Eu não quero saber Não Vai gravar! Para quieto! Mas vai esperar quieto! Para! 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 O carro nunca mais vai entrar. O carro nunca mais vai entrar. O carro nunca mais vai entrar.